Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí para o canal, dessa vez estou trazendo outro vídeo de robô para vocês, dessa vez o robô se chama Morro Turbo EA. Mas antes de falar um pouco desse robô, eu queria avisar para vocês do nosso grupo lá no Telegram, o link vai estar aí na descrição, entrem lá, vamos bater um papo um pouco mais direto, a comunidade lá está crescendo e está bem interessante, beleza? Bom, vamos voltar aqui para o Morro Turbo, esse vai ser o EA da vez, vou testar ele aqui em Euro USD no período de H1, apesar de falarem que M5 é o time frame dele, a gente vai testar aqui em H1 porque eu prefiro fazer teste de robô de grid, então eu já vou explicar um pouquinho mais sobre ele, mas ele é basicamente um robô de grid e o robô de grid eu prefiro testar em tempos gráficos um pouco maiores, esse M30, H1, de repente até um H4, mas ele vai ficar talvez muito conservador, então acho que H1 é o time frame ideal, pelo menos para mim. Vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações dele, então a gente está vendo aqui H1, você pode mudar essa configuração de tempo também por aqui, tem muito robô que você não pode ficar mudando de time frame aqui em cima, porque ele acaba pegando a configuração dos outros time frames quando você muda, esse aqui não, eu acho que esse aqui, você setando H1 aqui, você pode mudar de gráfico tranquilamente, não sei por que todos os robôs não tem esse tipo de configuração. Bom, aqui a gente tem alguns indicadores, então ele utiliza aqui o CCI, o PPO, que é o Percentage Price Accelerator, se não me engano, ele utiliza aí também alguns indicadores para identificar a tendência, além de todos esses que eu já falei, então essas aqui são as configurações desses indicadores, eu não vou mexer em nada. Também tem um indicador aí para evitar notícias, ou seja, é um robô bem completo, certo? Então ele vem junto com já um indicador e você pode jogar o indicador no gráfico, e aí aqui você tem todas as configurações, eu vou deixar isso aqui em falta, porque a gente está claramente fazendo um backtest, mas você pode ativar isso daqui, e eu recomendo inclusive, e aí ele vai fazer a desativação do robô 30 minutos antes, 30 minutos depois, você tem aqui a configuração também de GMT, você viu aí o GMT de onde você está, e configura isso daqui, e você pode também mudar aí para notícias de alto impacto, médio impacto e baixo impacto, acho que de alto impacto já está suficiente, aqui você vai mexer nos lotes, aqui a gente tem também o multiplicador dele, querendo ou não, é um robô de grid, e aí a gente vai ter esse fator aqui de multiplicação, eu vou deixar em 1.5, acho que é o suficiente, a gente tem o nosso take profit aqui em 200, e nosso horário, então ele também tem um filtro de horário, se você não quer se expor a certo horário do mercado, você consegue tranquilamente fazer essa separação, parar o robô em determinado horário, ou iniciar o robô em determinado horário, beleza? No mais a gente tem uma configuração aqui de trailing stop e também de step a cada, isso aqui você vai falar para o robô, a cada tantos pontos, eu quero que você abra uma ordem caso esteja indo contra a tendência, beleza? Então vamos dar uma olhadinha lá como é que vai funcionar, e eu já volto aí com vocês. Galera, estamos aqui então, a gente tem aqui uma dashboardzinha bem simples, falando do nosso balanço, o nosso equity, o lote, o take profit, o stop loss, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas o stop loss dele está aí setado em 5.000 pontos, então a gente consegue ver ele aqui embaixo, apesar de ser um robô de grid, ele vai fazendo um grid até um certo ponto, chegando nesse certo ponto, ele vai tomar o stop loss, o que eu acredito também que acabe refletindo o nosso rebaixamento, que provavelmente vai ser bem, bem baixo. Então a gente tem um buy rolando aqui, no mais a gente tem nosso par ali na dashboard, o par que a gente está operando, o filtro de notícia, tá? Então vocês estão vendo que ele está com o não, porque eu desativei o nosso filtro de notícia, mas é uma dashboardzinha bem simples. Então se eu der um play aqui, ele vai começar a rolar, então a cada 500 pontos ele tem que abrir a nossa segunda ordem, e aí ele vai fazendo o nosso preço médio ali e vai pegando. Então é um robô de grid comum, acredito que muitos de vocês aí já conheciam esse tipo de estratégia, mas o interessante desse robô é que ele tenta sempre abrir ordens a favor da nossa tendência para não fazer um grid tão extenso, e eu acredito que isso vai ser refletido lá na frente também. Então bora rodar esse backtest aqui e aí eu volto com vocês. Bom, galera, backtest finalizado aí, essa aqui é a curva do robô, lembrando que a gente fez um período aí bem curtinho, tá? Começo de 2020 até novembro de 2021, basicamente é uns dois anos aí, tá? Aqui está os nossos resultados, o lote maior lote que ele abriu foi 0.17, 0.17, dependendo aí da sua banca, né, se você tiver alguma conta ciente aí, acredito que não é nada muito preocupante, até porque foram poucas ordens, tá? Não foram tantas ordens nesse patamar, beleza? Aqui a gente tem também o nosso gráfico, como é um robô de grid é natural que a gente tem essas barrigadas aqui, tá? Você percebe que não são tão expressivas, tá? Isso a gente consegue também ver aqui no nosso relatório, nosso relatório de rebaixamento máximo aí de 13.70, o que é extremamente baixo, provavelmente, como vocês puderam ver lá no backtest, ele acaba realmente abrindo ordens mais a favor da tendência do que contra ela, né? Eu vejo que tem robôs de grid, por exemplo, que a intenção do robô é realmente abrir ordens contra a tendência, e aí através do multiplicador ele faz o preço médio e vai lá pegar o tape. Esse aqui não, apesar de ser um robô de grid, quando a tendência vai contra a operação, ele tenta na maioria das vezes realmente abrir a favor e pegar sempre na primeira ordem. É claro que às vezes isso não é possível, mas é o que ele tenta fazer. E eu acho que isso aqui é o resultado dessa inteligência do robô. Fator de lucro aí 2.28, é um fator de lucro bem razoável, tá? Já vi maiores e melhores, mas também já vi menores. Então, eu acho que ele tá ali no meio termo. E lucro líquido total 1.180 dólares. Lembrando que a gente começou aí com o depósito inicial de 5.000. Galera, vim aqui com vocês numa FX Book rapidinho. Eu acho que é uma conta real dele, queria mostrar aqui pra vocês, tá? Então, a gente tem um ganho aí de 21%. Você percebe que é um robô naturalmente de grid, né? Então, os dentes que a gente vê no backtest, a gente também vê refletindo aqui. E a gente também tem uma dentada aqui pra baixo, que é relacionada ao nosso stock loss, né? E também o rebaixamento máximo dele ali, se tão baixo, pode ser um reflexo também do stock loss. Além dos indicadores, além da inteligência do robô, acaba fazendo também com que a gente seja estopado. Mas o nosso rebaixamento também acaba ficando bem baixo. Ó, dá uma olhada aqui. Só tá a conta desde setembro, né? Então, a gente só tem três meses. Mas, com geral, né? Na média, tá saindo aí no positivo, né? Drodown aí de 15%. Um pouco mais do que a gente já viu lá no backtest. Então, é basicamente isso. O robô vai estar aí na descrição, se vocês quiserem baixar de graça. Lembrando, testem sempre em uma conta demo primeiro, pra ver se é isso que vocês querem, pra ver se é isso que o robô oferece pra vocês, beleza? E pro vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Peço aí pra vocês se inscreverem no canal e curtirem o vídeo, se possível, que isso me ajuda bastante a trazer cada vez mais conteúdo pra vocês. Beleza? Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti